Palma na mão! Palma na mão! Tocino! Sempre tem aquela pessoa que dá o golpezinho em outra, né? Difícil, né? Aí! Não sei por quem tô confiando Você me usou tanto Eu me machuquei tanto E caí no encanto De uma pessoa que não vale nada Já jurei pros meus pais Que eu não caio mais nessa tentação Mas que puta tesão E se eu cair vai ser Tira e queda Não sei se tu ainda dá O golpezinho em alguém Mas sei que você sabe Você sabe que eu sou seu Amor Não sei se tu ainda dá O golpezinho em alguém Mas sei que você sabe Você sabe que eu sou seu Amor Não sei por quem tô confiando Você me usou tanto Eu me machuquei tanto E caí no encanto De uma pessoa que não vale nada Eu já jurei pros meus pais Que eu não caio mais nessa tentação Mas que puta tesão E se eu cair vai ser E se eu cair vai ser Tira e queda Não sei se tu ainda dá O golpezinho em alguém Mas sei que você sabe Você sabe que eu sou seu Amor Não sei se tu ainda dá O golpezinho em alguém Mas sei que você sabe Você sabe que eu sou seu Amor Amor No sax Ele Ainda dá O golpezinho em alguém Mas sei que você sabe Você sabe que eu sou seu Amor 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 Amor